Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês e hoje eu vou falar sobre por que que o imediatismo pode destruir os seus estudos de inglês. Esse assunto muito legal que surgiu de uma conversa, surgiu de uma conversa que eu tive com o Paulo Loblen, que é um dos criadores de conteúdo, na realidade o Paulo Loblen é o nosso gerente de criação de conteúdo da nossa equipe, da equipe Mário Vergara. Se você for inclusive lá no nosso site, o mariovergara.com, você vai encontrar vários materiais e artigos incríveis do Paulo. Então já queria fazer um agradecimento em público aqui, o Paulo é fera, Paulo, você é fera. Olha só, mas beleza, eu estava conversando com o Paulo alguns dias atrás pelo WhatsApp e a gente estava falando sobre imediatismo. E o imediatismo, o que é o imediatismo? É aquela coisa de você querer resultados imediatos. E quando a gente aprende inglês, normalmente a gente tende a querer dois resultados imediatos. Primeiro a gente quer ficar fluente da noite para o dia. Então você compra um curso e o curso tem lá 60 lições, você fica maluco querendo fazer em dois dias as 60 lições porque você acha que quando eu terminar essas 60 lições eu vou estar fluente. Esse é um tipo de imediatismo. O outro é aquele que a gente faz em cada lição, digamos assim, num curso. Então você pega a lição 1 do curso, você fica maluco, você quer fazer aquela lição correndo, você quer terminar logo porque você quer ir para a lição 2. Você está na lição 1, mas você já está pensando na 2, na 3, na 4 porque você quer ir rápido, pula rápido. E esse imediatismo, essa coisa meio maluca que a gente tem na cabeça e não pensa que é só você ou só o fulano de tal que tem. Eu, todo mundo tem. Eu tenho, o Paulo tem, você provavelmente talvez tenha, muita gente tem. E a gente tem que lutar contra isso. Por quê? Porque quando você pega, e aí vem a grande sacada desse vídeo, quando você pega uma lição em inglês para estudar de um curso que você está fazendo, sei lá, ou um texto para estudar, você tem que estudar aquilo com o mínimo de imediatismo possível. Você tem que ter o máximo de paciência e foco possível em cima daquela lição para que você faça o estudo com a maior qualidade possível. Olha só o que eu falei, eu vou falar de novo, você tem que ter o máximo de paciência e foco em cima daquela lição para que você faça o estudo com o máximo de qualidade possível. Então você tem que pegar a lição e sugar, eu gosto de fazer esses barulhos, você tem que sugar o máximo possível que você conseguir daquela lição, aprender o máximo possível, aprender o máximo possível de estruturas, de frases, de palavras, captar o máximo possível de sons, naquelas frases, naqueles textos, realmente fazer um estudo focado naquela lição sem estar pensando na lição 2, sem estar pensando, ah, quando que eu vou ficar fluente? Quando você consegue, e isso é uma mudança de mindset, isso é uma mudança da visão, da abordagem que você dá aos seus estudos. E tem um detalhe, eu vou viajar bastante nesse vídeo, mas vamos embora. Tem um detalhe, não sei se você sabe, os grandes poliglotas, aqueles caras que aprendem, vou nem falar que falam várias línguas, aqueles caras que aprendem várias línguas, que cada ano aprendem uma língua nova, esses caras, eles não se preocupam, eles não estão preocupados com velocidade, eles não estão preocupados com quando eles vão ficar fluentes, eles não estão preocupados com a lição 2, com a lição 3. Todo dia, eles pegam um determinado material e estudam muito bem aquele material, aí ele estuda, é naquele dia, foca naquilo lá, acabou, ele se sente super feliz. Próximo dia, o que ele faz? Ele pega uma outra lição, foca naquilo lá, e às vezes ele fica mais de um dia na mesma lição, não estou dizendo que é dia após dia, mas você está entendendo? É foco e paciência, lição por lição, material por material, absorvendo o máximo possível, sem essa coisa de querer resultados imediatos, resultados da noite para o dia. Se você consegue sacar isso que eu passei nesse vídeo para você, se você está fazendo um curso de inglês, aula de inglês, estudando inglês, tente hoje, se você já estudou hoje, tente começar amanhã, se você não estudou hoje, comece hoje, mas tente hoje, pegar o seu material de hoje e fazer o melhor estudo possível desse material com paciência e foco, sem pensar na manhã, sem pensar enquanto você vai ficar fluente. Se você conseguir fazer isso, e aí você tem que fazer isso todo santo dia, isso é o mais difícil, mas se você conseguir tirar esse coelho da cartola, entrar no estudo de línguas com esse mindset, pode ter certeza que vai acontecer uma revolução aí no seu aprendizado, beleza? Espero então que vocês tenham gostado da dica meio filosófica, meio de uma viajada, mas é bem legal esses vídeos quando eu começo a falar assim e meio que me solto, digamos assim, acho que passa uma mensagem bem verdadeira e rola um aprendizado bem legal aí para vocês, beleza? Antes de terminar esse vídeo, não fecha o vídeo ainda não, tá? Eu queria fazer um convite muito especial para todo mundo que viu o vídeo até aqui, que é o seguinte, eu não sei exatamente quando você vai estar vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo mais ou menos perto da época que ele foi lançado, eu quero te convidar para participar de um evento online que eu vou estar realizando do dia 7 ao dia 11 de março de 2016, vou falar de novo, do dia 7 ao dia 11 de março de 2016 e esse evento é a quinta semana do inglês. O que é a quinta semana do inglês? É um evento 100% online, então você não tem que viajar para lugar nenhum, é só ter computador e internet para participar, 100% gratuito, qualquer pessoa pode participar, não precisa pagar nada e dura uma semana, por isso que chama semana do inglês e durante a semana do inglês eu compartilho com você uma série de vídeos e aulas de inglês ensinando com mais detalhes, indo mais a fundo nos meus métodos e nas minhas técnicas para você aprender inglês de uma forma simples, de uma forma direta, de uma forma eficiente, uma forma que dê resultado aí nos seus estudos. É um evento super legal, não é um evento só teórico, então não é só blá 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 lá de teoria, tem a parte teórica, explicando os métodos, tem a parte prática que é uma aula inteira de inglês comigo e tem a aula, tem o material para você baixar, material em PDF, material em MP3, então você pode aprender a teoria, aprender a prática e você mesmo colocar em prática e começar a ter resultados nos seus estudos. Semana do inglês serve tanto para quem está começando inglês, se você não sabe nada de inglês ou estudou muito pouco, está no básico do básico do básico, participa porque com um evento você vai aprender a começar a estudar inglês da maneira certa, a começar a estudar inglês com o pé direito. E se você já sabe um pouco de inglês, já estudou durante alguns meses ou até alguns anos, mas está procurando um método mais eficiente, um método que faça com que você aprenda de maneira mais rápida, que dê uma turbinada aí nos seus estudos, participa também, o evento vai mudar a sua cabeça, ele tem essa característica de mudar a visão que as pessoas têm sobre a forma de aprender inglês, beleza? Como você participa? Você deve estar se perguntando aí, Mário, como que eu participo da Semana do Inglês? Muito simples, em algum lugar desse vídeo tem um link de cadastro, pode estar na descrição aqui em cima, na descrição aqui embaixo, pode estar no próprio vídeo, mas em algum lugar tem um link de cadastro, encontra ele, clica no link, você vai cair numa página de cadastro, super simples, está lá escrito quinta semana do inglês, tem um formulário, tem umas informações, você faz um cadastro rapidão, não demora nem um minuto, eu recomendo também que nesse cadastro você vai ter que colocar o seu e-mail, coloque o seu melhor e-mail, aquele que você abre com mais frequência, que você abre todo dia, porque daí é o seguinte, terminando o cadastro, quando começar o evento, no dia 7 de março de 2016, eu mesmo, Mário Vergara, vou entrar em contato com você, falando que o evento começou, que o primeiro vídeo está no ar, que você pode entrar, você pode aprender, tem uma sessão de comentários lá também, para você interagir, se você ouvir um gato meando, é o meu gato, ele deve estar em algum lugar por aqui no vídeo, não sei aonde, e às vezes ele começa a mear, mas vamos embora do mesmo jeito, aqui a gente tende a não editar os vídeos, enfim, acha aqui o link de cadastro, clica lá, cadastra na Semana do Inglês, você vai adorar, para terminar esse vídeo, se você gostou do vídeo, não deixe também de dar um curtir, um gostei, um compartilhar, as curtidas gostadas, compartilhadas, nos ajudam muito, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, beleza? Então curte, gosta, compartilha, cadastra na Semana do Inglês e a gente se vê nos próximos vídeos com mais dicas de inglês, até mais!